Olá, tiquiliquina! Tudo bem? Muito obrigada por você estar assistindo esse canal. E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse tapete. Tapete coruja. Ele é simples, ela tá dormindo. Ela tá dormindo, ela não está ligada. Vamos falar bem baixinho, tá? Ó, ele mede, se eu pegar pela orelha, mede 56 centímetros. E de largura, ele tá medindo 47 centímetros, tá bom? Não é tapete jogo de banheiro, é apenas um tapete de coruja. E convido você a fazer comigo. Isso! Olha, se inscreva no canal. Vamos deixar a coruja dormindo. Se inscreva no canal. Compartilhe bênçãos. Compartilhe arte e tiquiliquina. Bora lá? Bem, vamos iniciar então o nosso trabalho? Vamos? Claro que vamos! Clareando agora, hein? Bem, fio Amazônia. Gente, não tenho que falar desse fio Amazônia. Se você nunca usou, use. É barato. As cores são bem vivas na Amazônia e tem muita, muita cor. Eu vou usar nesse tapete, que você viu como ficou? Gostou, né? Então, ele é fio número 8. Eu vou usar dois cones. Quando eu coloco lá dois cones, é dois fardinhos fechados, tá bom? Eu vou usar menos do preto e mais do amarelo. Mas são dois, um de cada, tá bom? Ele tem 528 metros. Então, dá pra fazer. Ainda eu acho que vai sobrar um pouquinho, um pouquinho. Mas aí, vai dar certo. Tá bom? A gente vai conseguir fazer. Bora lá? Vou usar primeiro o amarelo, o amarelo, depois o preto. Bem, o amarelo, a agulha, eu vou usar a 5 milímetros e vou tirar aqui, vou deixar ela no chão, porque no chão fica melhor pra gente tá puxando, tá bom? Bem, eu vou ensinar um detalhe, que eu não sei se você sabia, tá? Não sei se você sabe, mas nós vamos iniciar com 10 correntinhas. Quem quiser o círculo mágico, claro, fica livre, escolha. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. 10 correntinhas, viro aqui e faço aqui na primeira correntinha o meu ponto baixíssimo. O que, normalmente, quem tá acostumado a fazer, faz, mas você que nunca pegou na agulha de crochê, que viu esse vídeo pela primeira vez, comenta pra mim, fala, eu? Que tal? Você que nunca pegou na agulha, vai fazer esse tapete pela primeira vez, coloca no comentário, eu, que já vou saber que é você e a gente vai conversar, tá bom? Bem, aqui é onde está, aqui mesmo, eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, vou fazer outro ponto alto no mesmo local, faço agora duas correntes, opa, não é dois não, é três pontos altos. Então, daqui onde você tá, você fez dois, mais um, três. Agora sim, duas correntinhas e mais dois pontos altos com mais um, três, dentro aqui da nossa argola de dez correntinhas. Então, ficou um lequinho aqui, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Essa nossa base aqui, se você vai definir o tamanho do seu tapete. Qual o tamanho que você quer? Você quer ele médio, você quer ele grande, qual o tamanho? Um? É aqui que você vai definir. Eu vou medir o meu, você assiste até o final, por favor. Quando você vê o tamanho do meu, você sabe quantas correntinhas você vai colocar aqui pra aumentar os pontos altos da próxima carreira, aí você vai ver o tamanho do seu tapete, tá bom? Então, eu vou colocar 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz os doze, dou a laçada. Aqui no mesmo local, eu faço outro leque com aqui, um ponto alto, mais um no mesmo local, outro novamente, faço duas correntinhas, lacei e aqui no mesmo local eu coloco, fechando a minha carreira, mais três pontos altos. Ficou assim, mas agora ela tinha borboleta, né? Ficou assim a nossa carreira, tá bom? A próxima, o que que você vai fazer? Daqui onde você tá, você não vai fazer ponto baixíssimo pra voltar, você vai fazer três correntinhas. No futuro, no futuro, você vai saber por que que a gente vai usar essas três correntinhas aqui. Vira o trabalho, laçou, aqui no meio, você vai colocar, vai repetir três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, daqui onde você tá, você laça e coloca os pontos altos aqui. Se você tivesse colocado aqui dez pontos altos, dez correntinhas, você ia colocar treze pontos altos. No meu caso, que eu coloquei doze correntinhas, eu vou colocar dezenove pontos altos. Só que, quanto mais pontos altos você colocar aqui nesse meio... E, mortinho... Quantos mais pontos altos você colocar aqui nesse meio, vai definir o tamanho do seu tapete. Faz de conta que você coloque aqui, só uma suposição, tá? Sem pontos altos. Imagine o tamanho do seu tapete, vai ficar muito grande. Você pode fazer um tapete de sala. Por que não? Eu vou fazer os pontos altos aqui, pra gente já finalizar e chegar lá do outro lado e fazer o leque. Eu vou ensinar bem a base, porque depois eu vou fazer vocês fazerem. Fazer não, né? Vocês vão fazer o tapete sozinhas, ou sozinhos, e você vai conseguir fazer. Vamos lá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Feito isso, laça, aqui você vem e faz três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo local. Lembrando que toda vez que a gente for iniciar a nossa próxima carreira, nós sempre vamos fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Virou o trabalho, vou tirar do zoom, que acho que já tá começando a prejudicar. Virei, lacei aqui, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo local. Dessa forma aqui, tá bom? E agora, queira, qual é a próxima carreira, o que que você vai tá fazendo? Bem, feito o leque... Aqui, dessa forma, na próxima, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto ainda. Por que ainda? Porque depois ele vai mudar, tá? Então, aqui é ponto alto em cima de pontos altos. Você fez um leque, você vai repetir novamente ponto alto em cima de ponto alto, opa, essa carreira toda. Ai, que tá difícil. Você vai repetir essa sequência aqui de ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Só isso. Vamos lá? Bem, terminada. Fica dessa forma aqui mesmo, tá? Mas agora, a gente vai fazer diferente. Já fiz aqui as três correntinhas, já fiz o leque. Vou esperar você fazer aí. Aí, agora, da onde você tá aqui, você dá a laçada e faz aqui. Um ponto alto, uma correntinha. Lacei, um ponto alto, uma correntinha. Lacei novamente, um ponto alto, uma correntinha. Então, aonde tiver um ponto alto, você coloca um ponto alto e de espaço, uma correntinha. Por todos esses pontos altos que você fez. Se você fez menos, menos. Se você fez mais, mais. Tá bom? Você vai colocar um ponto alto, uma correntinha. E aqui no final, você vai fazer o leque. Três correntinhas, vira o outro leque e espera. Vamos lá? Bem, ficou dessa forma o nosso tapete iniciando, tá? Agora, você vai fazer três correntinhas aqui. Uma, duas, três. No primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Três argolinhas. No ponto alto, um ponto baixíssimo. Eu acho três argolinhas muito pouco. Eu vou colocar cinco. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Novamente. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Desceu no ponto alto, um ponto baixíssimo. Você vai fazer isso por toda a carreira. Em cada ponto alto, você vai fazer um ponto baixíssimo e cinco argolinhas. Não esqueça que aqui é três correntinhas. E aqui também é três correntinhas, depois o leque. Três correntinhas, vira, faz o leque e me espera aqui. Vamos lá? Bem, fizemos aqui. Próxima carreira, novamente aqui, ó. Três correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Agora, um, dois, três correntinhas. Aqui na sua primeira argolinha que você fez de cinco correntinhas. Você vem e faz um ponto baixo, baixíssimo. Cinco correntinhas. Aqui, um ponto baixíssimo. Cinco correntinhas. A próxima argola, um ponto baixíssimo. Cinco correntinhas. Argola aqui, ponto baixíssimo. Cinco correntinhas. Aqui, desce, ponto baixíssimo. Nisso, você vai fazer, sabe por quantas vezes? Até chegar a uma argola. Isso é mesmo! Uma argola. Quando chegar aqui, ó, você vai diminuir. Sempre você vai fazer três correntinhas. Sempre você vai fazer esse início. Aqui, três correntinhas, ponto baixíssimo, ponto... Cinco correntinhas, ponto baixíssimo, por toda a carreira. Volta isso novamente, novamente, novamente. Quando chegar uma argola, você para, porque eu volto! Bora lá? Bem, ficou assim, ó. Dessa forma. Até a última. Aqui, a argolinha. Chegamos na última argolinha. Agora, nós vamos fazer o que aqui? Vamos subir três correntinhas. Dá a laçada, virar o trabalho. Tenho aqui com laço, faço o meu ponto V, que é três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora, ao invés de eu fazer três, vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Desço aqui, faço um ponto baixíssimo. Subo cinco correntinhas. Venho aqui e faço o meu ponto V. Três, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Ó o computador ligando. Bem, feito isso, faço três correntinhas novamente. Viro o meu trabalho. Venho aqui e faço um. Repito. Dois, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Feito isso, lacei, já vou direto aqui, ó. Direto e reto, sem correntinha nenhuma. E faço aqui três pontos altos. Dois, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, vamos arrematar. Porque agora a gente vai usar a cor Amazônia preta. Por poucas carreiras. Mas usaremos. Fica assim, ó. Parece abacaxizinho, né? Vamos usar o preto e já vamos. Bem, já tirei aqui a linha preta. Agora, vou colocar mais um, mais claridade pra vocês verem. Mas só vai ser duas carreiras de preto e depois vai ser amarelo de novo. Então, não tem probleminha, não. Vai ser duas carreiras iguais, então não vai ter problema de você... Mas você vai conseguir. Eu sei que vai. Bem, agora eu passo uma, duas, três correntinhas, lacei. Aqui dentro eu vou fazer meu ponto V. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, você pula essa aqui. E lembra que a gente subiu três correntinhas? É essas três correntinhas que vai ser muito útil pra nós. Por quê? Porque daqui aonde estou, eu vou pular essa e vou nessa argolinha aqui de três correntinhas. E vou fazer aqui. Três... Espera aí, escapou. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Sem correntinha nenhuma, laço, pego aqui de novo a argolinha. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Feito isso, você vai fazer isso em toda vez que surgir essa argolinha aqui. Então, toda vez que surgir, ó, essa argolinha, você coloca. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você para. Que eu vou voltar com você. Bem, você fez aqui toda a sua volta. Vou tirar o zoom só pra você ver. Ó, toda a sua volta. Agora, chegamos aqui nessa parte que tem dois Vs. O que você vai fazer? Em um V, você vai fazer os três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E no outro, a mesma coisa. Três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Daqui aonde você tá, você pula essa linha que tá sobrando aqui. E vai lá naquelas três correntinhas novamente, tá? Faz toda essa volta aqui, igual que você fez deste lado. Você faz deste lado. Quando chegar aqui nesse último, nessa última argolinha, você executa. Faz um ponto baixíssimo e espera aqui, ok? Bem, feito isso, você vai repetir mais uma carreira de preto, tá? Então, vou só dobrar aqui pra não chegar até aqui. Vou dar umzinho pra você. E aqui, na terceira correntinha, você fecha sua carreira com um ponto baixíssimo. Acho que você já fez isso, né? Agora, nas próximas carreiras, nos próximos pontos altos, você faz um ponto baixíssimo. E você repete essa carreira, fazendo aqui ponto V em cada ponto V existente. Dentro dele, você sobe sempre três correntinhas. Usou, coloca três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Mais um, dois. Mais um, três. Sem correntinha nenhuma, faça essa repetição. Depois, eu vou já trocar por outra cor. Se você não trocou de cor, é essas cores que você vai fazer. Então, em cada ponto V, você faz ponto V sem espaço nenhum. Vamos lá? Bem, feito aqui, ó. Ficou duas carreiras exatamente iguais. Agora, nós vamos pro amarelo. Então, eu vou terminar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha. E vou arrematar. Sempre arremata pelo lado de trás. Então, no próximo ponto alto, de trás pra frente, você puxa o seu barbante. Corta. Depois, esse fio aqui, ó, você faz uma folhinha de tecido aqui, que ele já sobe. Pronto. Vamos começar daqui, do meio novamente. Vou fazer a minha emenda. Vou fazer agora três correntinhas. Três correntinhas. Lacei, vou fazer aqui, mais dois pontos altos. Um. Mais um, dois. Faço duas correntinhas. E mais três pontos altos. Ué, Keila, o que que mudou? É ponto V. Isso mesmo. Estamos fazendo novamente, uma carreira de ponto V, novamente. Só que esse ponto V, quando chegar aqui no preto, você vai dar a laçada, e naquilo meio, entre um V e o outro, você vem e faz um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, laça, faz o ponto V aqui, novamente. Ponto V, três correntinhas, dois pontos altos. Opa! Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, se dá a laçada, faz um ponto alto aqui no meio. E você vai fazer essa carreira todinha dessa forma. Vamos lá? Bem, terminamos. Ó, como tá ficando o lateral. Depois eu vou te mostrar inteiro. Bem, próxima carreira. E última, tá? Se você quiser fazer maior, aumentar ela, você pode. Mas eu acho que fica desproporcional. Não fica legal, não. Então, você termina aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminha. Aqui os pontos baixos. Aqui dentro do ponto V, chegamos no ponto V. Ok? Só que agora, aqui a gente muda. Como? Muda não, né? Não é aqui ainda. É aqui, na verdade. Aqui eu continuo fazendo três correntinhas. Os dois pontos altos. Mais duas correntinhas. E mais três pontos altos. Feito isso, aqui onde eu estou, eu laço, venho aqui dentro e faço um ponto alto. E nesse mesmo local, dou a laçada e coloco outro ponto alto no mesmo local. Laço, venho aqui e faço aqui as minhas uma, duas, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ficando dessa forma aqui. Depois de fazer isso, terminamos e vamos para o olho. Tá bom? Bora lá? Bem, fizemos já. Eu já fiz um olho. Eu vou ensinar você como que você faz este olho. Porque o segundo olho, que no caso eu vou fazer, você vai ter que emendar no seu primeiro. Então, você tem que fazer um, fechar pronto, depois fazer o outro e emendar. Tá bom? Esse olho, ele tá meio que dormindo aqui, esse meu olho. Então, eu vou começar com o preto. Vou ter que fazer o círculo mágico. Então, eu vou tirar daqui pra não ficar dando desfoque. Vou fazer o meu círculo mágico. Como que começa o meu círculo mágico? Dando as duas voltas aqui e deixando o fio sempre pra você puxar depois. Essa linha maior que desceu aqui pra baixo, você pega ela e sobe uma, duas, três correntinhas. Subiu as três correntinhas, você laça, coloca mais três. Um, dois, mais um, três. Ficando, então, aqui com quatro. Um, dois, três, quatro pontos altos. Só que a gente vai emendar. Então, eu vou ensinar você emendar, ó. No quarto, no quarto ponto alto, ao invés de você fazer ele por inteiro, você só vai dar a laçada, vai pegar aqui, vai puxar, vai finalizar uma laçada e vai esperar aqui. Agora, você vai pegar o branco. Vai emendar, vai dobrar aqui um pedacinho, vai puxar a linha e vai colocar por aqui. Emendamos. Agora, você vai precisar fazer mais quatro pontos altos. Então, aqui, ó. Um. Dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Aí, você vem e puxa. Puxa com vontade mesmo. Porque esse quarto aqui, você vai pegar, não vai finalizar ele. Vai deixar essas duas aqui na linha, porque você vai pegar a sua linha preta e vai puxar, ó, ela pra cá pra finalizar. Aí, você vem aqui na terceira correntinha e finaliza ela com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Desse jeito mesmo. Quatro pontos altos aqui, quatro pontos altos aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou subir uma, duas, três correntinhas pretas. Dou a laçada. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. No próximo, eu faço a mesma coisa. Na verdade, aqui o primeiro, eu já tinha que colocar outro no mesmo local. Por quê? Porque em vez de quatro, agora, vai ficar oito pontos altos. Então, eu fiz um. No mesmo local, eu coloco um outro ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Coloco outro no mesmo local. No próximo, eu faço um ponto alto. Coloco outro no mesmo local. E assim eu vou. Em vez de ser quatro, agora, nós iremos ficar com oito pontos altos. Ficou dessa forma aqui. Agora, aqui, você não finaliza o ponto alto, né? Porque nós vamos mudar de cor. Então, aqui eu venho, já pego a linha branca. Coloco ela aqui e puxo tudo. Feito isso, eu dou a laçada. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. Outro no mesmo local. No próximo, um ponto alto. E outro no mesmo local. Então, eu vou repetir a mesma coisa. Em vez de aqui ser oito pontos altos, vai passar a ser... Em vez de ser quatro, vai passar a ser oito na parte de cima. Então, em cada ponto alto, eu coloco outro no mesmo local. Só que chegando nesse final aqui, em vez de eu colocar apenas dois pontos altos aqui, eu vou colocar mais um. Três. Segurei aqui, vou pegar a linha preta. Não, não é preta agora, não. Agora, é amarela. Então, já que é amarela, eu não vou emendar aqui. Eu vou finalizar mesmo o ponto alto. Vou chegar aqui na terceira correntinha, vou colocar a minha agulha aqui. Só que em vez de eu puxar a linha branca, eu vou emendar amarela. Ó, assim. Aqui, eu puxo o amarelo. Puxei? Então, onde vai ser branco, vai ser amarelo, tá? Então, aqui onde você está agora, você vai subir uma... Duas, três correntinhas, laçou. No mesmo local, você coloca mais um ponto alto. Mais outro ponto alto no mesmo local. Aqui de início, você vai colocar três, tá? Três no mesmo local. E depois, você vai fazer o quê? Aonde tem um ponto alto aqui, ó. Logo em seguida, você coloca um ponto alto. No próximo, em vez de ser um, você vai colocar dois. Dois pontos altos. No próximo, você vai colocar um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto de base. Dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, que é o último, em vez de ser dois, você vai colocar três. Um. Mais um, dois. Mais um, três. Só que esse terceiro, você não finaliza. Por quê? Porque você vai pegar o branco agora. A linha branca. Ó, tá todas as linhas aqui, ó. Não rematei nada. Tá tudo aqui. Pega a branca. E finaliza com a linha branca. Agora, você dá a laçada. No primeiro, você vai repetir a mesma coisa que você fez aqui. Nos últimos, são três pontos altos. E aqui no primeiro, é três pontos altos. Depois, você vai um ponto alto, dois no mesmo local. Um ponto alto, dois no mesmo local. Vamos lá? Bem, no próximo, você vai colocar três pontos altos aqui. E no último, você não finaliza, porque você vai pegar o amarelo. E vai fazer com que ele finalize ele. Então, você vem e puxa tudo. Puxou. Agora, você vem na terceira correntinha. Opa! Do amarelo. E finaliza a sua carreira. O nosso olho está dessa forma aqui. É igual a esse? Não. Porque nós fizemos um, dois, três. Agora, é a quarta. Que é o que nós vamos fazer. A quarta carreira. Um, dois, três. A quarta. Nós estamos igualzinho, ó. A próxima carreira é igualzinha essa daqui. Igual. Não tira nada. Na verdade, tira assim. Em vez de você colocar aqui, ó, três de início, você vai colocar um ponto alto. No próximo, você coloca dois no mesmo local. Um ponto alto, dois no mesmo local. Um ponto alto, dois no mesmo local. Um ponto alto, dois no mesmo local. Então, é isso que você vai fazer aqui. Já te ensinei a emendar. Emenda no amarelo. Faz a mesma coisa. E finalizou. Tá bom? Então, o nosso olho, ele tem... Vamos colocar três. Treze centímetros. Tá bom? Bem, você já fez um. Agora, eu vou te ensinar a emendar o outro. A emenda é aqui, praticamente. Mas, eu vou finalizar esse. Então, vamos lá. Aqui onde você tá, você vai subir três correntinhas. Laçou. No próximo, você vai colocar dois pontos altos no mesmo local. Igualzinho que eu expliquei pra você. Mas, que aí, ó, dá a laçada antes pra ponto alto, né? Então, aqui você vai fazer um ponto alto. Outro no mesmo local. Depois, um ponto alto. Dois no mesmo local. Eu vou finalizar o olho. O segundo, você finaliza também. Depois, eu volto aqui. Vamos lá? Bem, o olho ficou assim, ó. Um igual o outro. Do lado avesso, ficou isso aqui. Mas, não fique, assim, aporrentado, não. Porque nós vamos esconder isso. Daqui ninguém vai ver. Ninguém vai perceber que tá tudo aqui. Quando nós vamos colocar aqui no tapete, ele vai ficar exatamente assim, ó. Depois, você vai fazer a costura, né? Em toda a volta. Então, ele não vai aparecer. Tá bom? Bem, agora, nós vamos fazer a parte da emenda. Então, você vai pegar lado avesso com lado direito. Assim, ó, direito com direito. Vai colocar exatamente na sua emendinha aqui. Ok? E vai pegar... Aqui tem, ó, o branco. Deixa eu tirar daqui pra não ficar duas vezes. Você vai pegar essa parte. Um, dois, três, quatro. E aqui, um, dois, três, quatro. Vai pegar a linguinha do lado de fora. Tá no quatro. Tem que ser exatamente igual, tá? Um, dois, três, quatro. Pega aqui. A linguinha do lado de fora. E a linguinha do lado de fora, do outro lado também. Então, vou andar mais um. Aqui mais um. Pega a linha que você escolher. Não precisa ser exatamente aqui, tá? A mesma cor, não. Então, eu vou pegar o fio branco. Vou emendar. Emendei. Agora, eu venho fazendo tudo... Alinhavando, ó. Aqui. Aqui. Puxo lá. Puxo aqui. 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 Puxo também. Aqui. Aqui. Puxo mais uma vez. E vou fazendo. A mesma quantidade que você pegar do branco, você tem que pegar também do amarelo. Não tô conseguindo emendar aqui. Consegui. E aí Agora, você estica. Ó. Tá emendado. Ó. Tá emendado o nosso olho. Agora, arremata, tá? Arrematou. Tem tanta linha aqui atrás, ó. Mas, ela vai ficar escondida. Pode ficar em paz. Agora, eu vou fazer... Pegar o preto. Porque, eu vou fazer agora, a parte do bico. A parte aqui da sobrancelinha. E a parte aqui, ó. Da nossa... Do nosso... Como se chama? Orelhinha aqui em cima. Então, a parte do bico, você vai fazer o seguinte. A parte do bico, você vai fazer o bico, você vai pegar aqui, ó. Você vai pular um, dois, no terceiro, você coloca a sua linha e faz a sua emenda. E vai subir aqui três correntinhas. Então, aqui já emendei na terceira. Acabei na linha. Aqui na linha. Pega a linha certa, não pega a linha errada. E faz um, dois, três pontos altos. Feito isso, você dá a laçada. Vem aqui do outro lado. Pula um, dois, três. E faz aqui um ponto alto. Ficou bico? Não. Ainda não. Mas, na verdade, aqui você vai fazer dois pontos altos. Bem, agora nós vamos fazer o bico, tá? Porque o nosso olho é assim. Então, aqui, a parte de baixo é o bico. Então, você vai caminhar por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo, você coloca a sua linha. Faz a emenda com o preto. Eu demorei, eu pausei anteriormente, porque eu fui desenrolar a linha. Então, enrolou aqui. E faço um ponto alto. Mais um, dois. Mais um, três. Feito isso, você laça. E vem fazendo aqui seis pontos altos. Tem um. Aqui, dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Deixa eu aproximar. Mais um, cinco. Mais um, seis. Feito isso. Como você vai fazer aqui, ó. Outro ponto alto. Na verdade, aqui vai ser dois pontos altos juntos. Você deixa dois na linha. Dá a laçada. Pula. Um, dois. No terceiro, você vem. E faz. E puxa tudo. Aí, faz um. Dois. Três. Mais um, quatro. Vou tirar o zoom. Tá muito perto. Mais um, cinco. E o outro, seis. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Feito isso, você vai subir. Uma, duas, três correntinhas. Virou o seu trabalho. Vai fazer no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, aqui, ó. Que você fez dois juntos, né? Então, no próximo aqui... No próximo aqui, você faz um ponto alto. Segura na agulha. Laçou. Pula esse do meio. Pula esses dois juntos que você fez. No próximo, você vai e faz dois pontos altos juntos. Laçou. Finaliza a sua carreira. Colocando ponto alto... Em cima de cada ponto alto. Mais uma vez. Três correntinhas. Virou o seu trabalho. Laçou. Aqui no próximo ponto alto, você faz um. No próximo, faz outro novamente. E segura na agulha. Não, tem mais um. Mais um. E segura na agulha agora. Laçou. Pula esses dois pontos altos juntos. Do lado, você vem e faz tudo junto. E aqui, você continua fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No último, na terceira correntinha, você vem e faz um ponto alto. Sobe três correntinhas. Vira o seu trabalho. Laçou. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Segura na agulha. Laçou. Pula do meio. No próximo, outro ponto alto. E puxa tudo agora. Laçou aqui um ponto alto. Laçou aqui no último um ponto alto. Ficou assim. Então, aqui você já tem quantas carreiras? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pra sexta agora. Essa sexta é a última. Então, você vai subir aqui, ó. Duas correntinhas só. Vai segurar aqui na agulha. Vai dar a laçada no próximo. Você vai fazer um ponto alto. Segura na agulha. Pulo do meio, no próximo. Um ponto alto. Segura na agulha. E no último, a terceira correntinha. Um ponto alto. Segura na agulha. Tem um, dois, três, quatro. Agora, você vem e puxa tudo. Puxa novamente. E arremata. Aqui, estamos com o nosso bico pronto. Gostou? Agora, nós vamos fazer só uma coisinha aqui, ó. Bonitinha aqui, pra não ficar essa coisa aqui do nada aqui em cima. Nós vamos repetir, na verdade, quase igual a esse. Bem quase. Bem quase igual o bico. Por quê? Por que quase? Porque é só um pouquinho. Então, aqui é onde eu estou. Eu caminho um, dois, três. Pontos altos. Emendo a minha agulha. Minha linha. Laço. E lá no meio, eu desço e faço um ponto alto. Vou repetir. Eu vou caminhar. Um, dois, aqui do meio, ó. Um, dois, três. No quarto, eu faço com emenda. Dou a laçada. E venho e faço ponto alto. Lacei no mesmo local. Ponto alto. No mesmo local. Outro ponto alto. E eu caminho. Um, dois, três. No quatro. Venho e faço um ponto baixíssimo. Ficou assim. A próxima carreira, então. Eu venho aqui, subo três correntinhas. E conto um, dois, três. E faço um ponto baixíssimo aqui. Feito isso, viro o meu trabalho. Dou a laçada. Em cima do primeiro ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. Em cima do mesmo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. Em cima do próximo, eu coloco um ponto alto. Em cima lá do último ponto alto aqui, eu venho e coloco bem no meio, tá? Por que que eu tô ajeitando a minha agulha? Bem no último aqui, ó. Eu venho e coloco e faço um ponto alto. Outro ponto alto. E conto um, dois, três. E faço um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim. Só que ele ficou puxado, ó. Eu percebi que ele ficou puxado aqui. Então, eu vou desmanchar, porque eu vou precisar aumentar. Não posso ficar puxado. Então, aqui no meio, onde você colocou um ponto alto só, você vai colocar outro. Então, laça aqui, você vai colocar outro ponto alto. E aqui no cantinho, você vai colocar um ponto alto, outro ponto alto. Conta um, dois, três. Aqui, um ponto baixíssimo. Vamos ver se ficou puxado? Ó. Ficou ainda um pouquinho puxado. Não pode ficar puxado. Tem que ficar bem, bem, bem normal. Sem estar puxado aqui. Então, vou desmanchar novamente. Keila, por que você medita e não faz certo? Bem, eu quero que vocês vejam, eu ensino vocês, se por acaso você for errar, como você conserta. Por isso que muitas das vezes eu faço muito, eu dou um joinha negativo, falam que eu sou mais educada, falam um monte de coisa. Mas assim, eu tô aqui pra te ensinar. Você é iniciante? Você ia saber aprender e fazer isso? E apanhar, igual eu apanhei, né? Quando eu comecei. Então, no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto, outro no mesmo local, outro no mesmo local. Coloca três. No do meio, você coloca um ponto alto só. E no último, no próximo, outro ponto alto só. E no último, aqui onde você fez o ponto baixíssimo, você vai vir aqui e vai colocar três pontos altos. Um. Mais um, dois. Mais um, três. Aí, conta. Um, dois, três. E faz aqui um ponto baixíssimo. Agora sim. Vamos fazer mais uma carreira? Vamos, né? Não, não vamos, vai ficar dessa forma aqui mesmo. Deixa eu tirar o zoom. Dessa forma aqui. Agora você arremata. Já estamos a parte de trás pra arrematar? Já. Então, venho aqui, puxo tudo. Corta a linha. Segurar aqui na mão, minha preta, porque senão ela vai sumir. Eu vou ter que cortar, mas eu não quero depois. Então, essa linha aqui, ó, vai tudo pra trás, tá? Tudo lá de trás. Agora, vamos fazer aqui, ó, o nosso, nossa orelhinha. A nossa orelhinha vai ser de ponto alto e depois a gente vai diminuir nas laterais, até fazer isso aqui, ó. Esse mesmo lico aqui. Só que nós vamos fazer aqui em cima. Nós vamos caminhar por alguns. Então, você pula aqui, ó. Um. No segundo, você coloca, faz a emenda e conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos fazer aqui, ó. Pula dois. Na terceira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui eu venho no nono, faço a minha emenda. Eu não vou fazer as duas orelhinhas, do que uma eu vou deixar você fazendo, uma eu vou fazer e a outra eu vou deixar você fazendo. Então, aqui eu subo o quê? Três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada e faço os nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos. Dessa forma aqui. E agora, ok? Agora, a gente vai diminuir. Então, aqui você vai fazer duas correntinhas. Vira o seu trabalho. Vira o seu trabalho, laça e faz um ponto alto normal. Então, aqui é dois pontos altos juntos. No início nunca aparece, porque é dois pontos altos juntos. Mas, se você for fazer dois pontos altos juntos no início, nunca aparece mesmo. Laçou. Nos próximos, você faz ponto alto em cima de ponto alto. Porque ele é preto. Eu não estou vendo direito, mas você está ouvindo, né? Eu estou explicando pra você. É porque meu tapete é dessa cor. Entendeu? Me desculpe, mesma vez. Aqui, mais um ponto alto. Não tem como eu fazer tudo claro, né? Porque, às vezes, eu encomendo e eu já aproveito e faço a videoaula. Ó, um ponto alto, segura na agulha. No último ponto alto, eu faço um ponto alto. E agora, eu venho e puxo tudo. Duas correntinhas, lacei. Queria tanto ser perfeita. Porque aí, eu não ia receber tantos, tantos xingos. Porque, ultimamente, eu estou recebendo os correntes caras. Ai, Senhor. Queria tanto ser perfeita. Mas, não sou. Lacei. No próximo, eu faço um ponto alto. Ponto alto. Me desculpa, tá, gente? Você que chegou até aqui, está assistindo o vídeo. Eu faço tudo com muito amor. Muito, muito mesmo. Mas, assim, muito de verdade. Não é por dinheiro, sim, né? Porque eu trabalho pra isso. Mas, eu faço primeiramente com muito amor. Ó. Aí, no último, eu faço um ponto alto. Na terceira correntinha, eu venho e faço outro ponto alto. E venho e puxo tudo. Daí, que eu vou fazer de novo. Um ponto alto. Um ponto alto. Lacei no próximo, um ponto alto. E agora, eu venho e puxo tudo. Mais uma vez. Duas correntinhas, viro. Lacei aqui, um ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Lacei, um ponto alto. Seguro na agulha. No próximo, um ponto alto. E puxo tudo. Que é dois pontos altos juntos. Então, já tenho com uma, duas, três, quatro. Nessa quinta carreira, eu vou subir duas correntinhas só. Viro o meu trabalho. Cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. Que vai dar um total de três. Que eu não esqueça que nas pontas, é ponto alto junto. Ó, tô com três na agulha. Venho e puxo tudo. E já arremato. Ficou dessa forma. Então, estamos assim, ó. Na próxima, eu venho, vou fazer igual. Depois a gente arremata, tá bom? Bem, nosso tapete tá pronto. Ó, como ficou. Calma, não tá tão pronto assim. Por quê? Porque nós vamos ainda, ó. Aqui, ó, você vai esconder. Colocar uma colinha de tecido nessa... Esse que sobrou aqui. E vai ficar com a orelhinha pra cima. Tem gente que gosta de colocar aqui embaixo. Eu não acho. Acho que melhor aqui em cima. Ó, posicionado aqui. Aí, você vai pegar o quê? A sua linha amarela. Vai pegar a sua agulha de tapeceiro. Vai emendar. Vai costurar mesmo. E vai costurar onde, Keila? Não vai costurar aqui, tá? Isso aqui vai ficar solto. Eu deixo assim o meu, normalmente. Mas, você vai fazer o alinhavo de tudo isso aqui em volta, ó. Lembrando que essa parte aqui, ela tem que tá no tapete grudada. Vai fazer o alinhavo. Em toda essa volta. Chegou aqui, você faz isso aqui. Volta isso aqui. Toda a sua volta. Aqui, ó. Você não vai pegar aqui. Você vai descer aqui. Vai subir. Se você quiser mudar de linha, fazer aqui tudo amarelo, depois mudar de linha, fazer tudo aqui branco, pode também. Mas, se você quiser fazer todo o alinhavo amarelo, pode também. Aqui, cola de tecido. Coloca esse fio pra dentro. Os fios que estão aqui, tá vendo que eu falei que vai esconder? Todos os fios que estão aqui vão ficar pra baixo. Você vai costurar, ele não vai sair. Tá bom? Então, vamos costurar e... Tá pronto o nosso tapete. Gostei? Gostei, sim. Espero que você tenha gostado também. Então, mais uma vez, compartilhe bem. Então, compartilhe sempre a arte quiliquina. Até a próxima.